A CIDADE NO BRASIL Anseia por Ti, o meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Tua doce voz, desejo ouvir. E a minha alma anseia por Ti, o meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Te amarei. Te bendirei, Te exaltarei, com tudo que há em mim, pra todos sempre amei. Tua doce voz desejo ouvir. E a minha alma anseia por Ti, o meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Te amarei. Te bendirei, Te exaltarei, com tudo que há em mim, pra todos sempre amei. Te amarei, Te amarei. Te amarei, com tudo que há em mim, pra todos sempre amei. Amarei, com tudo que há em mim, pra todos sempre amei.